Fala galera, seja bem-vindo aqui a mais uma videoaula do Bom Tutorial, sou eu Victor Brito, estou aqui de volta para dar mais uma dica aqui para você E nessa dica será no Illustrator, eu mostrarei a você como criar uma cortina praticamente perfeita e 3D aqui no Illustrator Um tutorial bem simples e bem rápido, ok? Nesse tutorial eu usarei a ferramenta de gradiente Mesh no Illustrator e um pouquinho do Pathfinder Então vamos começar, crie um documento novo em branco, no meu caso vou usar um documento em branco que eu já deixei separado aqui no Illustrator Não importa se você vai fazer um documento, seja CMYK ou RGB, não se preocupe que dá para a gente concluir esse tutorial numa boa Então vamos lá, primeiramente crie um quadrado aqui no Rectangle Tool do Illustrator Dependente do lugar, ok? E agora vamos criar uma Line Tool no Illustrator Line Segment Tool Caso aconteça isso com você, você criou a linha não aparecionada, selecione ela, mesma transparente E clique aqui no Stroke, deixa uma cor aqui qualquer, no meu caso vou deixar o Black, o Preto Selecione o Stroke, vá em Effect, Distort Transform, Zig Zag Com essa ferramenta nós iremos fazer as ondas que nós definiremos para a nossa cortina Então vamos lá, aqui ele tem várias opções, você primeiramente já deixa em Preview aqui para a gente dar uma olhada de como que vai ficar nossas alterações Outra coisa também, você pode deixar os valores que você quiser, ok? Ao menos que você deixe esses valores que são obrigatórios Em Points, deixar Smooth, ok? E em Options, deixar essa opção Absolute Fora isso, você pode usar qualquer valor Seja o tamanho da onda, a quantidade de ondas E aí fica ao seu gosto Então vamos lá, em Size Vamos deixar aqui, vou deixar em 7 É aqui o tanto de ondas, eu vou deixar 9 ondas, ok? Feito isso, clique em OK Clique na onda que você acabou de criar E vai em Object Expand Appearance Com Expand Appearance você vai transformar a sua onda em vetor E vai poder utilizar para fazer a nossa cortina Duplique a sua onda, segure o Alt do teclado E arraste um pouco para baixo Ele vai duplicar, ok? Para quem não pegou, clica Segura o Alt e solta Simples, não? Então vamos lá Depois que a gente fez as nossas duas ondas Vamos clicar na de baixo Deixar na parte de baixo E a de cima na parte de cima Viram só? Deixar bem aqui definido Que isso será as ondas Da nossa cortina Selecione todos os elementos que você criou E vá para a ferramenta Pathfinder Illustrator Então vamos lá Aqui no Pathfinder No lado direito da sua tela Caso não tenha aparecido para você Vem aqui um Window Pathfinder E aí clica Em Divide Clicou Divide Ele vai mesclar todos os vetores Todos os elementos em um só E eu utilizei isso Para poder cortar o nosso quadrado E ficar como se fosse as ondas perfeitas da cortina Para não dar muito trabalho para a gente Para a gente não ficar desenhando com a Pinto Que seria a caneta Então agora o que resta É só deletar as partes Que você não vai usar da cortina Que seria a parte de cima e a de baixo Para isso Selecione a ferramenta Direct Selection Tool Ok? A flechinha branca aqui Clica na parte de cima Delete Na parte de baixo Delete Simples assim Agora para a segunda parte Que seria A penúltima parte Vamos adicionar as cores da nossa cortina Ok? Aqui eu separei dois quadradinhos aqui em cima Se você quiser fazer isso Seria muito bom Eu fiz um quadradinho com uma cor bem escura E um quadradinho com uma cor bem clara Que seria a cor do alto relevo E a cor do baixo relevo Se você quiser poder fazer isso Eu acho que vai te ajudar bastante Então vamos continuar Agora para a gente poder Pintar o alto relevo Da nossa cortina Nós teremos que usar uma ferramenta Chamada Gradient Mesh Do Illustrator Que é o que? Com essa ferramenta Nós podemos colorir Qualquer tipo de coisa É lógico Illustrator, né? Colorir Lógico Mas a diferença dele É que você consegue fazer Outros tipos de gradiente Não só aquele gradiente padrão Ok? Você pode fazer um gradiente Do jeito que você quiser Então vamos continuar aqui Clique aqui em Mesh Tool E aí com o seu quadrado, né? Que era um quadrado Agora com a sua cortina selecionada Você vai clicando, né? Entre os pontos Que serão as ondas Ok? Olha só Esse ponto de cima O ponto de baixo O ponto de cima O ponto de baixo Então clique entre eles Independente do lugar Onde você quiser Ok? Eu vou começar de cima Para baixo Preste atenção Olha só Aqui eu vou deixar aqui em cima Ó Esse aqui eu vou deixar Um pouco mais para baixo Esse aqui um pouco mais Ok? Sempre no meio Ó Entre os dois pontos Ok? Aqui também Aqui também Se você olhar Quando você clica no meio Ele automaticamente Ele conecta com os pontos De cima e de baixo Ok? Clica aqui Este aqui também E agora este por último Vou deixar aqui embaixo Ok? Ok? Agora vamos usar A ferramenta do gradient mesh O bom dele é que você consegue Colorir cada ponto Do jeito que você quiser É isso O diferencial do gradient mesh Para você criar os gradientes Do jeito que quiser Aí agora vamos Selecionar cada ponto Que você quer deixar O alto relevo No meu caso Eu vou deixar Nessas ondas Daqui de cima Eu vou usar esses pontos Ok? Da onda que está Um pouco mais para cima O que você vai fazer agora? Pessoal Lembra daqueles quadradinhos Que eu pedi para você fazer? Então a gente vai usar agora ele Deixa ele lá quietinho No canto dele Seleciona aqui Os pontos que você quer Segurando o shift Não esqueça Segura o shift Vamos selecionar um por um Quero esse Esse Todos do lugar onde você quer Que seja a cor clara Aqui nós iremos brincar com as cores Para dar o efeito Da cortina Ok? Olha só Segurando o shift Deixei todos os pontos selecionados Aí agora para trocar a cor Você pode fazer o que? Você pode vir aqui embaixo Ou simplesmente utilizar aquela Técnica dos quadradinhos Que eu vou te mostrar agora Você vem aqui Em eyedropper tool Ou então Simplesmente aperte I No seu teclado E clica nele Viram só? Bem mais simples assim Do que você vir aqui E trocar a cor Porque depois você pode até se perder O bom desses quadradinhos É que você consegue montar Uma mini paleta E você quando precisar da cor Você usa o eyedropper Aí você só clica E ele transfere a cor Para onde você quer Como você pode ver Ele pintou uma cor Que eu não queria É só clicar novamente E vamos usar o eyedropper Porém na cor escura Simples assim Aí agora você repita O que a gente fez Né? Nos outros pontos Vamos lá Aqui, aqui Ok Já vou selecionar Todos de uma vez Segurando o shift Um por um Vamos lá Vamos lá Agora aqui Aqui Opa Aqui 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 Pronto Eyedropper Clicou Opa Viram só? Vocês viram que sai alguma Imperfeiçãozinha aqui Mas Sem preocupação Vamos de volta A flechinha branca Seleciono o que eu não quero Aqui Aqui eu errei Aqui também Vamos lá O eyedropper Olha lá Viram só Tá arrumando Foto aqui 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 Depois que você já Prontou a sua cortina Vamos para a parte final Né? Olha só pessoal Ficou bem legal Olhando assim Dá até pra gente usar Com Efeito Uma telha também Né? Nós vamos continuar Aqui na nossa cortina Vamos deixar aqui Eu vou até diminuir Ela aqui Aumentar um pouquinho Aqui Ok? Agora só vamos deixar Ela um pouquinho Mais realista Né? Aqui como no caso Ok? Agora você clica Aqui na cortina Vem Effect Warp E clica em Arc Ok? Já como aquela Regrinha Clica em preview Já pra gente Dar uma olhada Como vai ficar Vamos zerar Todas as opções Pra você ter Uma ideia Aqui de como Que vai ficar Né? Em bend Aqui você Muda aqui A proporção Dela Né? A dobra Né? Deixa em vertical Verificar o valor Ok? E aí você vai Alterando as opções Aqui A vertical Vai deixando Fechando ela Um pouquinho Na parte de cima Ok? Ajustando aqui Horizontal Fechando mais A parte de cima Ok? E aí depois de concluídas As suas alterações Ao seu gosto Clica em ok E por último Você pode duplicar A cortina E virar ao contrário Pra ficar muito mais rápido Vamos lá em object Expand appearance Pra transformar em vetor Ok? Aqui também Expand appearance Pronto Transformou em vetor Agora é só alterar do jeito Que você quiser Olha só pessoal Viram só? Muito, muito, muito Simples pessoal Espero que vocês tenham Aprendido bastante Que vocês tenham gostado Né? Porque isso não Olhando aqui Não é só um tutorial De cortina Né? Você pode até fazer A capa do super-homem Mas Isso não vem ao caso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam De acessar o nosso site www.bonstorias.com.br E sempre esteja conectado Nas nossas redes sociais Através do Facebook Ou então Assine Aqui O canal do Youtube Ok? Muito obrigado Pessoal Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau